Olá, sejam bem-vindos a mais um Pain Respond! Êêêêê! O último Pain Respond desse split! Êêêêê! Com punição, a gente vai com a primeira pergunta para o Carioca. Por que, no último jogo, você preferiu escolher o Xin Zhao, quando o Viego foi aberto? E você poderia escolher o Volibear, talvez? No último jogo, a gente estava em dúvida de Xin Zhao ou Voli. A gente não queria muito o Viego, porque a gente achava que não seria bom contra a compa deles. Aí ficou, entre Xin Zhao e Voli, eu falei, mano, Xin Zhao é melhor do que o Voli, na minha opinião. Acho que eu consigo fazer mais coisas com ele ao decorrer do jogo. Acabou não dando certo, né? Mas eu sinto que, acho que independente do pick ali, o jeito que a gente jogou, a forma que a gente jogou e o que eles jogaram, acho que independente do pick ali, não ia ser a salvação. Dinquedo! Por que você teleportou nessa tower no último jogo? Foi para tentar salvar a tower com low HP? Ah, eu achei que era errado o dive deles ali daquele jeito, mas a compa deles era muito cavalona, não tinha muito o que fazer. A gente não estava com a intenção de give a T2, eu acho. Aí os caras começaram a divear e eu achei que a gente conseguia fightar, mas eles jogaram bem, o Alistarja deu insta-flash com o Wimin. Weiser, você disse que você preparou diferentes picks e não conseguiu mostrar. Quais campeões eram esses? E o que fez isso impossível para você jogá-los? Sim, existem muitos picks. Eu também preparo Tanker Picks. E eu preparo muitos counters para Tanker. Mordecais, Retrox, Gnar, GP. Você acha que poderia ter escolhido Cannon no jogo 4, ou talvez em qualquer outro jogo? Sim, Cannon é uma das opções também. Mas eu não acho que Cannon foi uma boa escolha para o jogo. Trigo, você usou o E-Ring nesse final, ou você esqueceu de novo na sua casa? Ah, cobrinho. Eu não tenho desculpa. Damage! Você usou a mesma underwear nessa série? E o que você acha sobre o Bar? Ela estava com ela, mas infelizmente nem ela salvou. Cara, sobre o Bar. Tem um just kidding depois do Bar. Ah, ok. Mas o pick não é bom. Damage, qual suporte você esquece de ver como prioridade em competitivo? Não, deixa eu pensar. Pyke. É, Pyke era meta. Era triple flex. Jogavam com ele mid, top, cheio, sup. Uma pergunta para todos. O que você acha que estava faltando para ganhar o título? Cara, para mim, eu ainda não revi todos os jogos, mas a impressão que eu tive quando acabou a série é que a gente não estava fightando tão bem. E foi uma série muito decidida em teamfight. Eles só pegavam comp de fight, tipo, o tempo todo. E a gente, eu acho que um dos nossos pontos fortes como time era a nossa teamfight. Nos outros, durante... Quando a gente começou a melhorar no split, a gente ganhava muita fight 4x5, 3x5 porque a gente sabia que a gente estava fazendo em todo momento da fight. Mas nessa série específica, acho que a gente cometeu alguns erros de execução nas fights que acabou fazendo a gente perder algumas. Acho que a gente deu under performance durante a série e acho que a nossa preparação também não foi uma das melhores, assim. Acho que além das fights, acho que eles estavam controlando o jogo de um jeito melhor. Principalmente, tipo, quando eles tinham vantagem, eu senti que a gente não conseguia responder muito bem. Eu senti que quando os caras tinham vantagem, eles conseguiam pressionar muito. E a gente estava meio que preso naquela pressão. A gente não estava conseguindo sair dela. Cacau, uma pergunta fácil e uma pergunta chata. Pergunta fácil primeiro. What's the best room for Hackeray? Cara, eu prefiro usar Phase Rush. Mas tem gente que usa Conqueror. O próprio Edge usou Conqueror. Eu gosto mais de Phase Rush porque eu acho que é uma runa que faz mais sentido pro Karim. Eu consigo, tipo, entrar na fight e sair com ela muito fácil. Eu consigo escapar muito fácil também. E ela ajuda no dano. Mas dá pra você usar a Karim também quando você quiser trocas melhores. Quando você quiser um v um melhor. É bem opcional mesmo. Porque acho que não muda tanto o boneco. E a pergunta chata é... Carioca, I felt that you disappeared after the first game. In which you were brilliant. Congratulations. Can you explain the Trundle pick? Cara, Trundle era um pick que a gente falou muito durante a semana. Que foi uma preparação nossa. Porque a gente já tinha na cabeça que o Karim ia jogar de tanque. Então, Trundle foi um pick que era bastante planejado pela gente. E no jogo de Trundle em si, eu senti que... Claro, eu errei muito mais vezes. Mas acho que o erro maior foi na hora de invadir. Eu senti que foi por causa de detalhe ali. Porque eu acho que dava pra ter dado muito certo ou muito errado. Mas é questionável a play. Porque a gente não precisava dela pra ganhar. Claro que teve umas coisas que eu errei. Só que, tipo, Trundle não é um boneco que faz muita coisa. Tem muita agência. Então, tipo... Aquele foi o erro principal. Depois eu só fiquei dando um pilar e botando os caras. Então... Depois acho que... É, se eu fosse o melhor Trundle do mundo. E o pior, acho que seria a mesma coisa. E os outros jogos. Acho que... O Jecarim eu achei que eu joguei bem também. Mas os dois últimos eu joguei mal. Concordo. E, mano, é isso. Acho que quando a gente foi pro... Faltando um jogo pra fechar. Eu acho que a gente ficou meio ansioso pra ganhar o jogo. E a gente tentou fazer umas coisas mais arriscadas. Já que você tocou no assunto. Eu tenho uma outra pergunta. I'd like for you to explain the Invade in game 4. A gente tinha um letivo de muito forte. Que era Aguinha e Shinzau. Eles tinham caído em Sion, se eu não me engano. E a gente sabia que a gente ganhava. Só que... Eles jogaram bem. Eles, tipo... Tentaram lutar ali no Lobo. O Sion conseguia controlar muito bem aquela área. Então, acabou que a gente tomou muito dano. Aí ele conseguiu pegar o Lobo naquilo e a gente perdeu. A ideia do Invade foi que... A gente ganhava. A gente sabia que ele ia começar top. Então, era um jeito de... Neutralizar o Ekarin. Pouco. Acabou não dando certo. Eu senti que... Aquilo não perdeu o jogo pra gente. Porque... Ele não fez muita coisa com a vantagem. Só que a gente poderia ter... Feito um ali-game muito mais agressivo. Mas... Com certeza... Não foi bom. E a gente viu, né? Wiser. O que foi a sua sensação quando você ouviu os fãs cantando seu nome durante o jogo? Sim, eu gostei. Nosso fãs, você quer dizer, certo? Sim, sim, claro. Às vezes... Ficou meio confuso. Eles me afirmam ou me afirmam, sabe? E mesmo perdendo... Você sentiu bem pra jogar por... Pra pagar esse split? E você gostaria de continuar a jogar por... Pra pagar? Quer dizer... É muito difícil perder. Quer dizer... O que eu posso fazer? Tipo... Eu vou jogar no próximo split, eu acho. Uhum. Você vai voltar na Coreia agora? Ou você vai ficar aqui? Eu preciso pensar mais sobre isso. Toda a Félix build... BT de segundo item. Aquele jogo não era ruim porque eu tinha uma lead muito grande. Tava muito na frente do outro AD Carry, então... Eu ia ter item de vantagem nele. Eu tava falando isso dentro de jogo se a gente continuasse o jogo. Eu ia ter 3 itens e ele ia ter acabado de fechar o segundo. Também não tem como eu contar que... O Rikarim vai pegar uma lead grande. O Gragas vai pegar uma lead grande. E os caras vão ficar tanker muito rápido. Tipo... Eu não posso... Buildar... Buildar assim. Eu buildei pela minha lead. E eu ia fazer BT... E é isso. No terceiro jogo eu fiz também. Mas no terceiro jogo a gente ganhou. Aí pode. Sim. Quando ganha, tudo certo. Se perder o item é horroroso. A gente perdeu porque foi o item. O item fez a gente perder. Dinkiero, você jogou muito bem como Corki no primeiro jogo. Por que ele não apareceu no segundo jogo contra o Victor? É, a gente... Queria pressionar mais naquele draft em específico. Acho que a gente tava pegando scaling em outras lanes nesse segundo jogo. Então a gente queria algo com mais playmaking mid. Também eles deixaram o Ary passar, que foi um ban deles no primeiro jogo. Se a gente tivesse tido um jogo bom de Ary nesse segundo jogo, ia ser um pouco mais difícil pra eles no resto da série. Porque eles iam ter que se preocupar com o Ary no resto dos jogos. Eles iam ter que se preocupar com mais um ban. E também ia ficar essa disputa de quem pegar o Ary primeiro. Então ia ser mais difícil pra eles. A gente achou que seria melhor do que pegar o Corki. Mas depois eu mesmo vim com a ideia de pegar o Corki de novo. Porque eu senti que eles não conseguiriam punir o Corki. Não conseguiriam tirar o eu de farmar. Eu conseguia farmar o tempo todo muito bem. Era uma ideia que eu queria pro terceiro e pro quarto jogo. A gente acabou pegando no quarto jogo. Mas aconteceu muita coisa que atrapalhou o jogo no geral. Então, mesmo depois quando a gente tava forte, foi como eu disse. Eu acho que a gente tava fightando meio mal. E a gente acabou não conseguindo fazer o pick ter o efeito que ele deveria. Mas eu acho que no quarto jogo foi um pick bom. E qual foi a razão para o LeBlanc no jogo 5? Cara, o LeBlanc também foi meio parecido com a ideia da Ary. A gente já tinha a scaling top AD. Acho que a gente tinha a Jace Jinx. A gente queria pegar uma coisa mais proativa no early game. Pra gente ter alguma coisa pra se basear. E também ela era uma resposta boa pra Ary. Então a gente achou que seria uma ideia boa. Mas como o jogo acabou sendo muito caótico no early game. Eles tinham muito tanque. E a gente ficar atrás quando eles tem muito tanque é muito difícil pra LeBlanc. Porque eu não tenho dano nenhum pra matar os caras. Então quando eles se juntaram em 5 ali. Um Sion e um Jarvan full tanque. A gente não tinha dano pra matar eles. Eu também não tinha janela pra conseguir na backline. Então o jogo ficou muito difícil pra LeBlanc. Por que cada jogador pro começa a responder qualquer pergunta com DUDE? A verdade é que quando a gente fala mano é pra gente formular uma resposta melhor. Então a gente usa mano, a gente usa cara. Pra dar tempo de pensar e a gente falar uma coisa mais legalzinha. A equipe pensa sobre a possibilidade de fazer um bootcamp antes da segunda split? Particularmente eu penso que seria algo legal de se fazer. Eu tenho muita vontade. Eu já tive uma experiência de bootcamp e foi muito boa pra mim. Então eu tenho muita vontade de jogar na Coreia. Tipo ver a solo kill de lá ver até onde eu chegaria. E eu acho que você consegue adquirir muita mecânica. E se tiver treino ainda melhor ainda. É uma coisa que vocês pensam individualmente em fazer? De repente ficar streamando lá duas semanas. Eu acho que seria bom mas acho que tipo a gente tem pouco tempo pra se planejar pra ir. E se a gente quiser aí vai ser muito caro. Porque tipo a passagem em cima da hora a gente teria que por exemplo daqui uma semana pra ter tempo. Porque o segundo split não tem um intervalo muito longo. Então tipo a gente teria que ir em uma semana pra ficar um mês lá e aí voltar e não vai ter pausa pra gente. Tipo vai voltar já vai começar a ter treino pra começar o CBLOW de novo. Mas então PEN Gaming agora tá muito em cima. Mas pro segundo split é vontade de todos os jogadores. É vontade do host do PEN Respond. Vamos fazer alguma coisa legal nesse sentido aí. Uma criação de conteúdo. O que você pensou quando você viu a gente chorando por você fora? Alguns de vocês choraram. Ah no final esse dia eu começo. É quando a gente foi embora. Quem que chorou? Não sei. Os jornalistas falaram que viram os jogadores visivelmente emocionados. Foi o cacá cara. A gente tava num momento difícil né. E a gente viu que tava toda aquela galera apoiando a gente. Apesar dos resultados não ser bom. E deu pra sentir que o cara tava realmente torcendo pela gente. Então foi um bagulho muito da hora. Na hora assim acho que era meio impossível de eu ficar feliz. Mas depois assim foi tipo muito legal assim. A sensação sabe. Ver o apoio de todo mundo. Mensagem. Depois pensar em todo mundo que tava ali. Mas na hora tava meio difícil da gente ficar feliz com tudo. Wiser. Você esperou que tantos fãs esperavam por vocês fora fora? Depois do jogo? Depois do jogo? Não. Eu não esperava. Eu estava realmente surpreso. Foi muito legal. O que vocês planejam fazer durante essa vaca... Depois de jogar. Só daqui. Quero... Quero ver minha família também. A primeira semana vai ser pra... Não é mano? Esquecer lá um pouco. Sair do luto. Ficar com a família. Principalmente. Mas depois tem que tá... Relaxar um pouco. Curtir um pouco. Sei lá também. Ver os amigos mais. Sair um pouco. Vai fazer stream agora. E você David? Não faço ideia que vou fazer. Talvez streamar vai só. Vai ficar por aqui ou vai viajar? Não tenho planejado ainda. Mas se tiver oportunidade de viajar eu quero. Vocês pensaram que o tempo entre as semifinals e as finais afeta sua performance? Só um pouco o feeling do stage que a gente perdeu. Mas não acho que afetou a performance não. Mas se pudesse não acontecer vocês prefeririam que não tivesse o tempo tão grande. Duas semanas pra mim tá bom. Quem vem da Laura tinha que jogar três dias seguidos. Tinha que jogar sexta, sábado e domingo. Tinha que ser assim. Se a gente tivesse uma semana de pausa a Red não teria nenhuma. Entendeu? Eles iam ter jogado e iam jogar de novo. Então tipo eles de qualquer jeito eles estariam mais aquecidos e eles teriam tido treinos muito melhores. Entendeu? Então eu acho que essas duas semanas acho que deixou justo pros dois times. Os dois times ficaram sem jogar e os dois times tiveram duas semanas difíceis de treino porque não tinham times. Essa pergunta é boa. Vocês planejam ficar juntos para o próximo split? Se vocês pudessem escolher, claro depende de muitas coisas. Mas se vocês pudessem escolher, vocês ficariam o mesmo? Claro. Acho que sim. Depende do cano. Cano que manda. Um pouquinho. Sim. Sim. Você está mentindo? Sim. Não. Não, não, não. É tipo um time novo, tá ligado? A gente conseguiu chegar longe e faltou um jogo para a gente ser campeão. Então eu estou tipo, apesar de eu estar muito triste, eu também estou muito animado para o próximo split. Eu acho que a gente vai vir muito mais forte. A gente já se conhece, então a gente já tem uma sinergia melhor. Agora é focar no título do próximo CBL, tá ligado? Eu acho que os times que chegam, tipo, final, semifinal, acho que não faz muito sentido trocar do primeiro para o segundo. Uhum. Porque querendo ou não, se alcançou um resultado bom no primeiro split. Eu acho que o resto que não desempenhou bem em playoff ou não alcançou, acho que para esses times, sim, fazem mais sentido. Tipo, eu queria ir trocar porque não teve resultado. Olha, do ponto de vista de torcedor, a história foi boa, a gente começou desacreditado, aí teve nosso pen responde desabafando e a gente começou a ganhar de todo mundo. Eliminamos a galera da Alec. A história foi boa, chegamos na final, foi por um jogo. Se a gente ganhasse, a história ia ser muito boa, né? É a verdade. Ia ficar a história... Na verdade é que a história não terminou ainda, né mano? Tem o próximo split, daí se a gente ganhar, tipo, é toda... Tá ligado? Se a gente ganhar o próximo split foi porque a gente perdeu esse, então... Se a gente perder o próximo, aí termina a história logo. Carroca a história. Muito bem, então esse foi o nosso pen responde. Não queria que acabasse. Vai ficar com saudades. Eu sei que vocês vão ficar com saudades. Cara, então é isso. Muito obrigado por assistirem. Não esqueçam de deixar a notificação ativada. Comentar o que vocês acharam. E é isso. O cara foi proposital? Claro. Sim. É o easter egg. Cara, é isso então. Nos vemos no próximo split. É isso galera.